São 10 horas da manhã Cai a noite, sobra a cidade Uma luz vermelha, pisca com intensidade Entre os becos e as ruas mais escuras Um rapaz normal Acusado de um crime mortal Odeado pelos homens Amado pelas mulheres Bandido da luz vermelha Bandido da luz vermelha Bandido da luz vermelha Bandido da luz Condenado por dois anos Na cena de novo em vídeo Um rapaz normal Acusado de um crime brutal Odiado pelos homens Amado pelas mulheres Mãe dindado pelo Exacto Mãe dindado pelo Definitivo Mãe dindado pelo Inter Mãe dindado pelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL